Música Novo levantamento da Conab aponta a safra de grãos 2011-2012 de 159 milhões de toneladas. A estimativa é considerada conservadora pelo próprio Ministério da Agricultura. A previsão da Conab para a safra 2011-2012 de grãos é de 159 milhões de toneladas, uma redução de 2,4% em relação às quase 163 milhões de toneladas colhidas no último ciclo. A soja e o milho representam 83% da safra nacional, somando 131 milhões e 600 mil toneladas. Segundo o Ministério da Agricultura, os números ainda são conservadores, porque o clima gera incerteza sobre a produção no Rio Grande do Sul. De acordo com Caio Rocha, secretário de Política Agrícola do Ministério, Os dados serão consolidados à medida que o fator climático perder a interferência. Ele não descarta um volume de grãos maior na próxima colheita em relação à safra anterior. Esse número ainda é um número conservador de 50 milhões e 500 mil toneladas, com um crescimento fortalecido pelo estado do Mato Grosso, e que nós esperamos, porque nós ainda temos a segunda safra de muitas culturas, que vai certamente impactar nesse número conservador, que ele é feito pela média dos últimos, nesse caso foi pelos últimos 3 anos, e feita esta projeção. O setor sucro energético quer a desoneração tributária do etanol, que está em condições desiguais com a gasolina. Segundo a Unica, nos últimos anos, é o açúcar que tem assegurado a rentabilidade do segmento. A indústria de biocombustíveis anunciou que vai buscar a desoneração do etanol junto ao governo. Hoje, os impostos representam 31% do preço na bomba. Já na gasolina, os impostos somam 35% com a redução recente da CID. Segundo o setor, é uma concorrência desleal, já que a gasolina tem 30% a mais de energia em relação ao etanol. A nossa proposta é que haja uma desoneração do piscofins, que é um imposto que poderia, digamos, ser trabalhado a curto prazo e que poderia estar, então, gerando essa competitividade que nós precisamos. Nos últimos anos, é o açúcar que tem assegurado a rentabilidade do segmento. Apenas 25% da produção de cana vai para a fabricação de etanol hidratado. E o etanol anidro, aquele usado para mistura na gasolina, vem ganhando mais terreno. A regulamentação recente aprovada pela Agência Nacional do Petróleo veio para equilibrar melhor o estoque do biocombustível no país. A gente agora vai ter mais segurança ainda, porque vai ter um programa permanente de estocagem, que antes era uma coisa temporária, e agora vai ser permanente. E vamos ter também, a partir de março, já do próximo ano, esse programa de pré-contratação obrigatória de etanol anidro vinculado à compra da gasolina pelas empresas de distribuição. Tendo em vista o aumento da frota de veículos flex no Brasil nos próximos 10 anos, além da demanda externa, o segmento sucro energético pretende dobrar a produção anual para 1 bilhão e 200 milhões de toneladas até 2020. Os investimentos totais estimados para atingir a meta são de 156 bilhões de reais, sendo 110 bilhões na indústria e 46 bilhões na área agrícola. Crise na Europa bate as portas do Brasil e leva a CNA a prever ano de incertezas para o setor rural em 2012. O agronegócio brasileiro vai fechar 2011 com um crescimento de 6,2% do produto interno bruto, que deverá atingir 822 bilhões e 900 milhões de reais. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira pela CNA, que apontam a expansão de 6,78% no PIB da pecuária e de 5,66% no produto interno bruto da agricultura. Para o próximo ano, a previsão da CNA é de estabilidade no PIB do agronegócio, apesar da perspectiva de aumento da produção. A previsão da entidade é de uma safra recorde de 170 milhões de toneladas de grãos, acima da previsão média do IBGE e da CONAB, em torno de 160 milhões de toneladas. Mesmo assim, a CNA afirma que 2012 será um ano de incertezas e de muita volatilidade nos preços do setor rural, devido aos efeitos ainda desconhecidos da crise na Europa. É uma previsão conservadora. Nós não podemos nos ater somente ao potencial de crescimento da agropecuária, enquanto eu tenho um problema climático, algumas regiões brasileiras já começam a ter problema com o clima, e também os problemas econômicos, que afetam o potencial de comercialização, a volatilidade de preços, a oferta de crédito para o setor. É um ano de incerteza bastante grande, é um ano de risco, e ano de risco todo mundo se torna mais conservador nas suas análises. Para a CNA, a única forma de o governo amenizar eventuais consequências da crise sobre o setor rural é dar mais crédito e seguro agrícola aos produtores. A principal contaminante do setor da crise será o crédito. Portanto, a iniciativa do governo deverá ser ampliar a oferta de crédito no próximo ano. O governo disponibilizou 130 milhões no projeto de lei orçamentário e foi feita uma emenda suplementar de 49 milhões, a qual foi aprovada pela Comissão de Agricultura. A Associação Brasileira de Celulose e Papel fechou o ano com saldo positivo. Os números são praticamente estáveis em relação ao ano passado, mas o desempenho de 2012 vai depender muito da retomada do consumo na Europa, que é o grande cliente do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel, 2011 manteve os mesmos níveis de produção de 2010. Foram produzidos 14 milhões e 200 mil toneladas de celulose. Já a produção de papel deve chegar a 9 milhões e 800 mil toneladas. E a receita de exportação vai somar 7 bilhões e 200 milhões de dólares, o que representa elevação de 6,4% em relação a 2010. A indústria brasileira de papel e celulose ainda não tem uma previsão para a produção em 2012. 80% dos produtos são exportados e o principal cliente é a Europa, que está em crise. A Europa não se estabilizando, isso com certeza vai trazer reflexos grandes em outras economias, e aí o todo começa a complicar muito. A indústria brasileira de papel e celulose está preocupada com os produtos importados que entram no Brasil praticando fraude fiscal. A evasão provoca um rombo anual de 600 milhões de reais. Só em 2010, 120 mil toneladas de papel entraram aqui com isenção de 40% nos impostos, alegando ter destino editorial. A fraude fiscal, ou a fraude nas importações, ela só vai diminuir com intensiva fiscalização. O segmento está satisfeito com o texto do Código Florestal, mas lamenta que a votação do projeto tenha sido odiada para o próximo ano. Para nós é bastante frustrante que o Congresso Nacional não consiga concluir essa matéria agora em 2011. O grupo Bandeirantes de Comunicação e o canal Terra Viva receberam essa semana uma homenagem da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga. Fechar o ano com chave de ouro. Essa foi a ideia da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Manga Larga, que comemora os resultados deste ano. Eu acho que 2011 foi um ano assim, ímpar para nós. Eu acho que nós tivemos alguns feitos que nos orgulham. Eu acho que é um trabalho feito pela diretoria. Nós conseguimos nos enquadrar da Lei dos Esportes. É a primeira associação de cavalos nacionais que conseguiu entrar dentro desse benefício. A associação, que hoje conta com mais de mil associados e 120 mil animais registrados, também aproveitou a final da Copa de Andamento para fazer homenagens. Eduardo Diniz Junqueira é o criador mais antigo e dá uma aula de história sobre a origem da raça. O que deu início no Manga Larga foi o Barão de Afenas, do qual eu descendo dele. E esse tinha um cavalo, ele ia para a corte, tinha um cargo lá. E vendeu o cavalo Mangalaga com outro, que era dono da fazenda Mangalaga. E pôs os cavalos para lá. Depois, outros da corte procuravam o Barão e falavam, eu quero um cavalo igual àqueles da fazenda Mangalaga. E daí veio o novo Mangalaga. O grupo Bandeirantes de Comunicação também recebeu homenagem. Contribuição que, para a associação, também foi dada pelo canal Terra Viva ao longo de 2011. Para nós é sempre um orgulho poder receber uma homenagem. O Mangalaga é uma raça que cresce e a diretoria vem fazendo um bom trabalho. E essa homenagem, a contribuição que o Terra Viva faz ao agronegócio brasileiro, à equinocultura, à raça Mangalaga, para nós é um grande motivo de orgulho. A gente tem que se lembrar sempre quem se lembra da gente. Então, eu acho que nada mais justo a Rede Bandirante tem feito um trabalho a nível Brasil. Isso tudo só tem nos ajudado a divulgar a raça, a divulgar os nossos planos. Enfim, é mostrar esse cavalo que tem tudo a ver com a nossa brasilidade. Moradores de Caçapava agora podem contribuir com o meio ambiente através da coleta seletiva de lixo. O serviço começou a ser oferecido esse mês na cidade. Confira no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto